São vários fatores que influenciam a precificação de uma passagem aérea. Para começar, tem questões de eficiência e produtividade das empresas aéreas. Tem questão de infraestrutura aeroportuária, malha aérea, tamanho da malha aérea, tributação, as oscilações do preço do petróleo, distância da linha aérea, a concentração do mercado, uma vez que os mercados competitivos tendem a oferecer mais voos, voos mais baratos, serviços de mais qualidade, a demanda da população, que é fortemente influenciada pela renda, pela conjuntura econômica, pelo crescimento do país, e também, obviamente, os custos gerais das empresas. E também o câmbio, que impacta fortemente no arrendamento das aeronaves, na manutenção, nos seguros das aeronaves e no preço do combustível de aviação, que é o QAV. Tem um abuso hoje, por conta das empresas, praticado pelas empresas com os passageiros. Compra-se uma passagem com antecedência, na hora de remarcar, custa-se três vezes o preço da passagem comprada. Compra-se uma passagem usando milhagem, na hora de remarcar, eles cobram três vezes o preço da compra feita no primeiro momento. Então, o que nós queremos, e até no caso do Senado exigimos, é uma ação maior da ANAC e um tratamento respeitoso das empresas com os usuários, com o contribuinte. Os preços reduziram no Brasil inteiro, mais de 50% nos últimos dez anos, para a região norte também. O que nós temos é algumas passagens que são compradas com menos antecedência, elas acabam sendo mais caras. Passagens com menos de R$ 300, por exemplo, são vendidas, são mais de 60% das passagens aéreas. Precisamos fazer que esses benefícios sejam dados para todas as regiões do país. No caso do mercado aéreo, a liberdade tarifária é o melhor sistema. O governo definiu um preço máximo para o setor. Isso ia gerar uma quebradeira geral nas empresas do setor, porque o faturamento que elas iam obter ia ficar muito abaixo dos custos. E isso ia gerar uma oferta menor, escassez de voos. Se você pegasse o quanto custava uma passagem na época que as passagens eram controladas pelo DAC, na época era o DAC, e trouxesse o preço de hoje, eu garanto que metade dos passageiros que hoje viajam não viajariam. Aliás, não sou eu que digo. Os números mostram que até cinco anos atrás tinha mais gente andando de ônibus do que andando de avião. Se a gente tivesse uma passagem controlada, isso ia voltar a acontecer. É um pouco de uma passagem Robin Hood. Quem pode pagar está subsidiando as pessoas que não podem pagar. Nós queremos apresentar ao país um novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Para você ter uma ideia, o último foi de 86. E nós, senadores, haveremos de também pegar esse anteprojeto e fazer o aprimoramento que for necessário para que a gente possa efetivamente apresentar ao país um Código Brasileiro de Aeronáutica à altura do momento que nós vivemos na aviação brasileira. Bom, o Código pode trazer uma desregulamentação do setor, por exemplo, ou seja, ele pode ampliar as regras beneficiando a concorrência, fazendo com que inclusive novas empresas estrangeiras venham para o Brasil, obviamente aumentando a oferta, melhorando os serviços e até mesmo definindo quais serão esses serviços. Essa desregulamentação que se propõe na realidade, ela se reverte num produto mais barato e num serviço mais eficiente. Quer dizer, a regulamentação, num determinado momento, ela é importante, efetivamente. Mas a regulamentação deve dar liberdade à empresa aérea, no caso, ao agente de mercado, para que ela possa efetivamente ampliar o seu leque de produtos e efetivamente oferecer o melhor serviço. É que a Petrobras, ela precifica o combustível de aviação simulando a importação do produto, porque qualquer competidor da Petrobras que tentasse fazer o mesmo seria obrigado a importar por não produzir localmente. Então, é uma questão lógica de mercado, faz sentido, mas é assim que funciona. Então, comparativamente, o nosso preço aqui no Brasil é mais alto do que no mercado americano, europeu. Então, só pelo custo do frete já existe esse acréscimo no preço do Brasil. Outra questão que pode ser discutida no âmbito do Legislativo é a definição de uma forma de precificação do combustível de aviação. Uma que seja mais transparente e que inibam uma atuação do governo política na definição dos preços, tanto de diesel ou gasolina, quanto do próprio QAV. E isso vai transmitir ao mercado de forma mais clara como se dará as oscilações no preço. Atualmente, o Senado tramita o projeto PLS nº 2, de 2015, do senador Flecha Ribeiro, o PLS 330, de 2015, do senador Raimundo Lira, e o PLS 399, de 2014, que é da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Os dois primeiros, eles promovem a abertura total do mercado nacional ao capital estrangeiro. E o último, permite que a participação do capital estrangeiro na empresa aérea nacional chegue a 49%, sendo que atualmente é de apenas 20%. Vai permitir que haja um aumento de investimento estrangeiro no país, que vai contribuir para a melhoria da infraestrutura, para a maior oferta de crédito das empresas aéreas, maior concorrência no setor, e, consequentemente, uma queda nos preços. Isso, o crescimento da aviação, a ampliação da concorrência, a liberalização das barreiras à entrada das novas empresas, é o que vai permitir, de fato, que isso se consolide. É isso, a ANAC tem trabalhado, e dentro das suas competências, tendo feito tudo possível para poder gerar esse efeito. E a competição é que vai, no final das contas, a concorrência entre os operadores de transporte aéreo, é que vai proporcionar o melhor preço e o melhor serviço, não é a regulamentação. Queremos maior concorrência, um melhor tratamento, um preço justo e um serviço que seja o adequado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL